Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e chegou o nosso momento de oração, aquele momento especial do dia em que conversamos com Deus e entregamos tudo o que temos em teu altar, pois o Senhor se alegra de um coração humilde e quebrantado que busca desde cedo a tua face e que clama com fé no nome de Jesus. E por isso eu te convido hoje a se unir comigo em oração para você receber de Deus a sua desejada resposta. Então já deixa agora nos comentários do canal todos os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E nos ajude a continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas, curtindo e compartilhando este vídeo com todos os seus contatos. E escreva e profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoa a minha vida e traga a resposta da minha oração, em nome de Jesus. Sinto o poder de Deus agindo agora em sua vida. Senhor, abençoa a minha vida e traga a resposta da minha oração. Hoje é sábado, dia 20 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E te pedimos que esteja do nosso lado em todas as horas difíceis do nosso dia. Não nos abandone, Senhor, na fornalha ardente, na tribulação, no meio da tempestade, no deserto sem fim e no poço profundo. Porque enquanto estivermos em Tua presença, Pai querido, não existirá fogo que possa nos destruir, nem tribulação que venha nos tirar a paz, e nem deserto que nos impeça de prosseguir. Pois o Senhor nos protegerá e quebrará com todas as correntes que nos prendem. E a nossa confiança no Teu poder nos blindará de todas as investidas no maligno. clamamos a Ti, Senhor, que todas as lutas e dificuldades nos fortaleçam e nos purifiquem para sermos merecedores de toda a Tua glória. Prepara-nos, Senhor, para que através das provações do caminho nós possamos ser moldados e renovados para servir melhor a Ti e realizar o Teu reino aqui na Terra. Mostra-nos, meu Pai, como fazer a Tua vontade. Ensina-nos com as Tuas palavras. Ajude-nos a não cairmos nas tentações e a vencermos pela fé. Que todo o nosso sofrimento, Senhor, venha a ser transformado em bênçãos. E que todas as nossas lutas sejam para nos preparar para conquistar a nossa vitória. Que todas as nossas lágrimas, meu Deus, sejam confortadas por Ti e que possamos receber o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Que toda a nossa angústia, meu Pai, encontre a Tua paz e que as nossas enfermidades sejam salvas pelas Tuas mãos. Que toda ansiedade se transforme em confiança e que a amargura do nosso peito seja dissipada através do nosso perdão. E que em todos os momentos difíceis da nossa jornada, nós possamos segurar na Tua mão e Te dizer que o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã que ora comigo e que resolva a sua situação. Ó meu Deus, Tu és o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então toma neste momento a vida desta pessoa e tira todo impedimento que esteja atrapalhando o Teu sucesso e o Teu crescimento. Desça com o Teu poder, Pai querido, sobre a sua vida e sobre a sua família. Traga a fartura para o seu trabalho, traga o sucesso para a sua profissão. Traga o emprego, meu Pai, para quem está desempregado e abre todas as portas do sucesso e da prosperidade. Enche de provisão o seu lar, coloca o pão sobre a mesa, transborda os Teus celeiros, aumenta a sua colheita e derrama as Tuas bênçãos em Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Funges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Romanos, no capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, e diz assim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou Seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude a continuar Te louvando e Te glorificando em todas as nossas tribulações. Pois sabemos, Senhor, que toda tribulação produz em nós a perseverança. E que a perseverança molda o nosso caráter. E que um caráter fortalecido traz em nós a esperança para Te buscarmos em todos os momentos da nossa vida. Porque Tu, meu Deus, nos enviou o Teu Espírito Santo. E através Dele, derramou o Teu amor sobre nós. Para que possamos continuar a nossa caminhada com fé, sem desistir dos nossos sonhos. E confiantes de todo o amor que tem por nós. Somos fracos, Senhor, mas a Tua mão nos fortalece. Somos pequenos, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo nos faz gigantes. Vivemos pela fé, meu Deus, na certeza que todas as Tuas promessas irão se cumprir em nós irão se cumprir em nós. E que vai nos guardar e nos proteger debaixo das Suas asas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, que debaixo das Suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro, neste momento, que toda investida de Satanás, que entrou na vida desta pessoa, que ora agora comigo, está sendo totalmente exterminado. Em nome de Jesus, nenhuma força do maligno irá tocar na sua vida, Senhor. E todo o poder das trevas está partindo em retirada, no nome de Jesus. Todo feitiço e bruxaria estão sendo eliminados, no nome de Jesus. Todo espírito de briga e de contenda estão dando lugar à paz e à harmonia do Senhor, em nome de Jesus. Deus está agora cuidando de você e de toda a sua família, trazendo agora toda alegria e felicidade que você tanto precisa para viver bem e conquistar as tuas vitórias. Fique tranquila, amada. Descanse em paz, meu amado. Que Deus vai responder a tua oração, pois o teu Espírito Santo já está sobre a sua vida. E por tudo isso, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto